Amigos preparados, preparada, 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 a Liz tem três balões, três balões, vocês tem que ir correndo, quem pegar dois balões e estourar, vence, é final gente, alô filhinha, 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 ó, levanta filha, levanta, tá cansada que eu sou, levanta, preparada aqui, não filha, preparada, tira o chinelo, tira o chinelo, tira o chinelo, tira o chinelo pra não correr, tira o chinelo, que essa é a grande final, a Barbie está aqui como juíza, a Barbie está, é isso, espera, tá tirando o chinelo, cuidado com a escada, aqui, filhinha, você agora desse lado aqui, quando a Barbie falar já, pega o balão, ele tem que estourar o balão com o bum, cuidado para não machucar o bum, ninguém no prédio, ninguém no prédio, calma que alguém está saindo, calma que tem uma senhora que está saindo, a gente, calma que tem uma senhora que está saindo, temos que respeitar sempre os idosos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, respeito sempre os idosos, amiguinhos, preparado, na linha, filhinha, 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 na linha, na linha, mais perto a linha, a Barbie fala, um, dois, três e já já cuidado 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 vai 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 O vencedor é o nosso... Dá um abraço aqui. Todo mundo se abraça. O importante é competir. Vem cá, abraça aqui, abraça aqui, abraça aqui. Abraça aqui. Abraça aqui, abraça aqui. O que foi? É isso aí, galera. Amo seus filhos.